Pratos e Papos Apoio Cultural Tatá Parafusos Todeskine Hotel Colonial Brilhos Presentes Ita Plus TVI Pratos e Papos Pratos e Papos Pratos e Papos Olá Fofi Estamos começando o programa Pratos e Papos Coneta Bueno Fofi, hoje você vai Aprender uma torta Diferente De salsicha Fofi, que delícia E sabe quem que vai nos ensinar? A minha amiga Leia do Mundo das Artes Faz favor, vem Oi Leia Tudo jóia? Oi Fofi Tudo bom? Tudo jóia? Tudo jóia? Que prazer estar aqui gente Que amor, prazer É meu de tê-la aqui no meu programa Leia, conte pra Fofi Essa torta que você vai ensinar É fácil? Super fácil Foi uma aluna que durante uma aula Passou pra gente Anotamos lá Fizemos e deu tanto sucesso Deu tanto resultado Que acabamos trazendo pra cá Ah, então Fofi Vamos aos ingredientes Da torta de salsicha Três ovos Uma xícara de óleo Uma xícara de leite Uma xícara de farinha de trigo Um pacote de queijo ralado Uma colher de café de sal Duas colheres de café de fermento Duzentos gramas de queijo prato Quatrocentos gramas de salsicha Em rodelas Cheiro verde Três batatas médias cozidas E quatrocentos gramas de catupiry Só isso? Só isso? Muito amor e carinho Carinho Não mexer, Fofi Então, o que você vai fazer primeiro? Primeiro eu vou falar Que como cozinheira Eu sou uma ótima artesã É, ai que belezinha Uma benção Então é ótima cozinheira Não sei não, gente Se eu pudesse Eu dava biscuit e tinta Pra todo mundo comer e beber Vamos O que você vai fazer primeiro? Então, pode ser batido tudo no liquidificador Os ingredientes Mas, de repente A minha amiga lá em casa Quebrou o liquidificador Tá sem Ela vai ficar preocupada Que não vai dar certo a massa Nós vamos fazer hoje, ó Certo Na mãozinha pra dar certo Tá bom? Então, primeiro Então, eu coloco primeiro O ovo O ovo Três ovos inteiros, hein, Fofi? Não precisa bater antes não, tá? O óleo Até o chorinho O leite Viu? Você falou que esta torta Você aprendeu com uma aluna sua? Como que é? Foi assim A gente tava fazendo um dia de aula lá na loja É Aí conversa vai Conversa vem Que a gente fica nessas conversinhas assim De artesanato, né? Que é uma benção Aí ela falou Gente, eu faço uma torta A gente falando sobre comidas rápidas Porque a gente tem um problema Sair em cima de falta de tempo É Então, ela falou assim Eu tenho umas receitas super fáceis de fazer Tanto que ela passou Valda é o nome dela Ela passou uma receita pra nós lá de quiabo Um quiabo feito super fácil também E passou de torta de salsicha A torta de salsicha eu me interessei Aí eu anotei mais ou menos lá o que ela falou Eu fiz Até a criançada no curso de férias Andou comendo torta de salsicha lá na loja Então é famosa também Ficou E tem aluna esperando a receita Ai, que legal Que vai assistir nosso programa, né? Com certeza Com certeza Se não assistir não tem receita, Poupi Viu? Vamos falar um pouquinho de você, Leia Vamos Você é daqui de Itapetininga? Como que é? Não, gente Quando eu era criança pequena Eu era lá de Paranapanema É Mas você vinha sempre pra cá? Não Minhas irmãs vieram pra cá pra trabalhar e estudar E eu fiquei lá até os meus 12 anos Aí com 12 anos eu fui pra Campinas Fiquei um ano em Campinas Aí eu vim pra Itapetininga e não sei Grudou o pé aqui Não quis mais voltar Ai, tá certo Ai, que benção pra nós Que benção, né? Você é casada? Vamos contar pra Sofie Eu sou Você é casada com quem? Com o Eduardo Tacaco O marido tá lá do outro lado Tá de zóio Quem mais? E aqui outros filhos? Nós temos quatro filhos Dois do primeiro casamento dele e os meus dois Nossa neta que chegou agora, né? Faz um mês, a netinha Ai, que linda Beijão, vovó te ama Ai, que linda Ai, que vovó coruja Só baba, ó Olha aqui Não, muito baba Se vocês olharem no Facebook da loja Só dá, Luísa Ela passou o dia com nós antes de ontem Ai, que delícia Mama dorme e faz outra coisa É um tal de trocar a fralda o dia inteiro Mas foi uma benção É uma benção, né? Ai, é uma alegria só, né? Pra mim foi Tem sido, viu? Eu acho que assim Eu não curti tanto os meus filhos Como eu acho que eu vou conseguir curtir a minha neta Até mesmo porque Meus filhos pequenos Acho que eu trabalhei tanto Agora ainda trabalho muito Mas a impressão que dá é que quando tem a neta A gente percebe que os anos estão se passando Os quarentinha já bateu aqui na costa Então é melhor a gente dar uma desacelerada, né? Apesar que é difícil, gente Parece que ligaram minha tomadinha lá nos 250 E não para Mas ainda você é nova, 40 e eu sessenta aqui Ah, mas a gente não pode Eu quero ser Quando eu crescer eu quero ser assim Olha, ligadinha também Viu? Vamos mandar um beijinho pro bem seu Pra todos da sua família Beijinho, mãe, pai, irmãos, padrastos Todo mundo Fio, fio E aqui agora? Aqui Então, já até andei dando uma mexidinha aqui, tá gente? Mas não precisa É só mexer porque eu não consigo parar com a mão, tá? Aqui a gente já vai pôr farinha Farinha Isso Certo Aqui tem uma xícara E o que você gosta de cozinhar ou não? Quando eu tenho tempo eu gosto Gosta, é Gosto Eu gosto de fazer uma feijoada Mas o dedo gosta da feijoada É Eu gosto de fazer um carelo em casa também Ou bem seu não cozinha Bem meu Não cozinha Não, né? Não Ai, o bem meu também não Bem meu tem assim Ele me ajuda a lavar louça, tá gente? Bem meu não cozinha, mas lava louça pra mim Ai, que belezinha Então, aqui gente, eu coloquei, ó Uma xícara de farinha Mas se vocês perceberem que ficou meio molinho Pode colocar um pouquinho mais também Tá, que tem que ficar meio uma massa cremosa Uma massinha cremosa Mas eu vou colocar ainda aqui o sal O sal tá aqui Ó, são duas colherinhas só Então vamos pôr um pouquinho Uhum Vai cair tudo aqui Aí, né? Tá impresso, tá aí Aqui, uma pitadinha Pode ir, pode ir de dedinho Meu não tá bom, gente? De dedinho também pode Pronto Então, ó E fermento Aqui Duas colherinhas de fermento Aqui, já tá pronto aqui Isso Agora a gente continua mexendo Agora a gente vai batendo e vai conversando Vamos conversando E vamos falar um pouquinho do mundo das artes O mundo das artes Nesse tempo A senhora lá que eu trabalhava com ela Ela fazia os pirulitos De gesso pintado E ela enfeitava esses pirulitos com glitter Aquilo brilhava os meus olhos Toda vez que ela jogava um glitter lá Aí eu falava assim Um dia eu ainda vou fazer isso Ela não deixava tocar no material dela Mas um dia eu ia fazer aquilo Aí quando eu vim embora pra cá Os meus meninos já tinham nascido O Du tava pequenininho E a gente sempre pedia bolo Pra dona Lourdes Vale Baços Vale Então ela sempre tinha na entrada No hall de entrada da casa dela Tinha um vasinho de violeta De biscuit E eu olhava aquele vasinho de flor Eu ficava indignada De saber que aquela flor era feita de massinha E eu sempre perguntava pra ela Dona Lourdes, do que é feito isso mesmo? Antes era porcelana fria Quando eu comecei, 20 anos atrás Era porcelana fria Não era ainda biscuit E ficava com aquilo na cabeça Um dia eu ainda vou fazer isso Um dia eu pedi pra ela Eu falei, viu Se eu comprar um materialzinho A senhora me ensina a fazer Meus filhos eram pequenos Eu não trabalhava ainda Fora de casa Gente, né Que um dia o marido foi trabalhar Eu fui, comprei maisena Comprei cola Na época a gente fazia com formol Com o glicedina Comprei tudo na farmácia Manipulação Levei pra casa dela E pedi pra ela Encarecidamente Que me ensinasse a fazer A tal da massinha Ela me ensinou 20 anos atrás Fui pra casa Com aquele pelotinho De massa Feliz da vida Eu tinha uma joguinha Na época Enfiava tudo na joguinha Ximelei pra casa Peguei uma colherzinha Dessas de Colherzinha de café Comecei a cortar Uns copinhos de leite Na minha mão Abria com uma garrafa Massinha Cortava com a colherzinha De café Pegava um vidrinho de esmalte E frisava E coloquei uns miolinhos De outra cor Que fazia as cores Tudo com guache Das crianças E comecei a fazer Copos de leite E pegava uma folha Da rosa E passava E recortava Com palito de dente E comecei a fazer flores E viu que tem dom Amei Não só amei Nessa época Tudo escondido do marido Diga-se de passagem O marido não sabia Porque ele não queria Que eu trabalhasse Os meninos pequenos Aí eu comecei assim Peguei um casamento De 150 Lembrancinha Pra fazer sem ter material E fui eu lá Olha a coragem Da bichinha Fui eu lá Fazer o casamento Da professora De um dos meus meninos Depois daquele casamento Eu nunca mais parei Só que tudo que eu vendia Eu entregava escondido Pelo portão de casa Sem o marido saber E guardava tudo No meio dos brinquedos Dos meninos No meu materialzinho Pra ele não saber Que eu tava trabalhando Só que daí Começou a aparecer Um dinheirinho daqui Outro dinheirinho dali Eu mentia Minha sogra que deu Minha mãe que deu Sempre umas mentirinhas Ai que esperta Só que depois de um bom tempo Acho que uns 6, 7 meses Não teve jeito Foram buscar bem na hora Que ele tava em casa Não tava na fazenda É Ai não teve jeito Eu tive que ir meio que contando Pra ele que eu tava fazendo Artesanato E já tava entregando Escondido Ai que bênção Ai eu peguei Ai eu peguei minha primeira Encomenda grande Que foram de uns ursinhos De pelúcia Que eu também falei Que fazia Fiz um pros meninos Um ursinho que Desrosqueava a cabecinha Tinha um potinho dentro Ai a escolinha dos meninos Que era a Joemaria E a Adriana pediu 150 Acho que ursinhos na época Eu comecei a fazer E daí eu comecei Daí não teve mais jeito Começou a aparecer A Leia Artes Depois da Leia Artes Ai foi pra Cantinho de Artes Ai eu já fui embora Pra Vila Barte Pra minha casa Ai eu já fazia Assim descaradamente Já vendia Transformei a minha casa Num ponto comercial Ai eu dava aula Pra 40 alunas Já na minha garagem Tinha o meu grupo Que vinha Que fazia aula Comigo de pintura country Ai eu comecei assim A buscar E aprender Nunca fiz nenhum curso De biscoito E agora o Bem Tá com você né Agora o Bem Já vai fazer dois anos Que ele tá comigo Ai ele entrou Na verdade assim O artesanato Sempre foi assim Motivo de Da gente acabar brigando Porque era muita gente Dentro de casa A gente não tinha horário Pra descansar Domingo cedo A aluna batendo Querendo massa Eu fazia 150 quilos De massa A cada 15, 20 dias Eu empacotava Quase mil pacotinhos De massa A cada 15, 20 dias E eu vendia isso Vendia material Para as alunas Que sucesso né Foi Ai não consegui mais parar Daí chegou um ponto Que não dava mais Ai eu tive que sair de casa E fui pra loja Na Monsenhor Soares Na Monsenhor Fiquei 4 anos e meio Lá na Monsenhor Soares Lá as minhas alunas Daí triplicaram A correria aumentou muito Aí começou as funcionárias Aí a gente não parou mais Aí a gente foi em novembro Pro Mundo das Artes Na Francisco Vale Ali a gente conseguiu Duas lojas amplas Com tudo separado Porque antes na loja de baixo Parecia que ia cair Tudo na nossa cabeça Viu E conte pra Fofi direitinho Onde que fica a sua loja Conta pra ela Gente Pra quem não sabe Se quiser entrar pelo Face Fica super fácil de encontrar também Porque lá tem o Google Maps Lá vocês encontram tudo O Mundo das Artes Fica na Francisco Vale 907 Pertinho do MS Mercado do Açougue Xavier Fica bem ali no meio do quarteirão Super fácil de achar Qualquer coisa Liga lá 3271-7942 Ou o Facebook da loja Leia Mundo das Artes Mas também vamos falar pra Fofi Que não é só cursos Que você vende também Material Para as alunas Para casamentos Quando tem assim Como que fala Festa, balada Fantasia Casamento Máscara Tem tudo Lá a gente começa Desde o chá de bebê E vai até o casamento A gente tem tudo Hoje graças a Deus Eu posso dizer assim Deus foi muito generoso Na minha vida Deus é maravilhoso Porque dia a dia A gente foi conquistando A gente foi fazendo E foi passo a passo Então a gente chegou Onde está hoje Tem gente que fala Nossa Mas essa loja é sua? Gente São 20 anos Trabalhando pra isso Não veio Não nasceu assim Não brotou do chão Foi muita mãozinha na massa Mas sabe Eu falo Que quem planta Colhe Se você planta bem Você vai colher bem Eu sempre esperei isso Uma colheita boa E graças a Deus Hoje eu tenho visto Que a gente começou assim As sementinhas Elas cresceram Hoje a gente está colhendo Frutos Disso tudo E amor Muito amor e carinho Pelo que faço Eu sou apaixonada Tendo Deus no coração Você vai só Sempre Caminha pra frente Só o bem E aqui Vamos aqui Então né gente Agora já até ficou Ai que bonita Olha como que ficou Nem precisou Liquidificador Tá vendo fofi? Aí ó Olha só Agora? Agora a gente vai montar Vai montar? Ah não Vamos espremer a batata? Vamos Vamos espremer a batata Fofi Enquanto ela vai espremer A batata aqui Nós vamos A um pequeno intervalo Não saia daí Fofi Prestigio nossos Apoiadores Que nós voltamos Já já Eu Você Você E eu Até já Fofi Pratos e Papos Apoio Cultural Tatá Parafusos Toda Esquine Hotel Colonial Brilhos Presentes Itaplus TVI Pratos e Papos Estamos de volta Com o programa Pratos e Papos Com Neta Bueno E hoje Fofi Eu estou aqui com a Leia Do Mundo das Artes Que está ensinando você A fazer Torta de Salsicha Vamos falar para a Fofi O que foi feito No primeiro bloco Nós misturamos Os primeiros ingredientes O óleo O sal O fermento O leite E os ovos E a farinha Já misturei direto Aqui na tigela Para não usar o liquidificador Mas se a Fofi Quiser Ela pode bater Tudo no liquidificador Pode Pode sim Mas você fez Sem liquidificador Sim E daí Espremer a batata A batata Fofi Cozida Só na água Não com sal Não Não precisa de sal Certo Agora a gente vai montar A nossa torta Então vamos lá Eu vou colocar Mais ou menos Uma metadinha Aqui no fundo E vou esparramar Ah não coloca tudo Não né Não Deixa o restante Para a gente cobrir Limpa o beicinho Da tigela Para não ficar caindo Nas beiradas Espalha Isso mesmo Aqui Ai minha ajudante Do dia Gente Igual lá na sala de aula Vai ajudante Vou dar estrelinhas Para ela depois Isso eu entendo Um pouco Espalha Isso mesmo Agora A gente já pode Colocar A salsicha Aqui em rodelas Em rodelas Deixa eu pegar Ó gente Vai de mãozinha mesmo Para poder dar Uma boa espalhadinha 400 gramas De salsicha Em rodelas De repente Você gosta muito De salsicha Põe 500 já Tá lógico Que assim não falta aí E criança gosta de salsicha Ai gosta Lá na loja A gente faz uns pãozinhos Com salsicha E molho De lanchinho Nossa como eles gostam Viu Leia Esta receita sua Vai sair ó Agora nós estamos Com a revista top A Vitória É Ai que legal A Vitória Na folha De Itapetininga Uhul E também No jornal Mulher Nossa Jaqueline Belezinha E também No meu site Netabueno .com.br Ou no site Itapet Aqui fofi Você viu Graças a Deus Estamos crescendo Muito Glória a Deus Que benção Deus é maravilhoso Deixa eu pôr pra cá E agora aqui Salsicha espalhadinha Agora a gente vai colocar O purezinho da batata Não Purezinho não Batatinha espremida Vai que se eu falo pure O pessoal vai achar Que tem que fazer com leite Tudo e não precisa Só batata Só batatinha Deixa eu pegar aqui Uma colher Pra te ajudar Isso Neta Dá umas apertadinhas E dá Ó gente A minha ajuda Tenta que é boa Entende um pouco Entende Não precisa nem pedir Ela já vai fazendo sozinha É Aqui Isso Vamos pôr um pouquinho Mais pra cá Que fica assim Isso Senão alguém vai pegar O pedacinho sem 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 Pensou que dó Pensou se aquela pessoa Que gosta de uma batata Que nem eu Não vai dar certo Muito, muito bom Agora gente Ó Vamos espalhar o queijinho Deixa eu pôr aqui um pouquinho Vocês viram né Que eu sou uma boa artesã É Ó Põe o pacote inteiro Sem medo de ser feliz Tá Ai que dá um gosto Não Ai dá Divino Se quiser comprar aquele queijo Que é um pouquinho mais grossinho Também pode Sei Também pode Tá Aí fica a gosto Agora o cheirinho Hum Cheirinho Bão Adoro Vamos lá Gente eu falei que eu não ia Se fosse fazer uma receita Que assim Enquanto você tá colocando aqui Vamos falar pra Fofi Você também tem kit festas né Tenho Então como que é Explica pra Fofi lá Então além de eu Que já sou uma alegria ambulante Gente eu também tenho os kit festas Lá na loja Você pode pedir pra casamento Um kit personalizado Você pode pedir pra debutante E a gente tem também lá as lembrancinhas A gente tem os topos de bolo Que são os casais que vão em cima do bolo Tem locação de bolo fake Entra no nosso facebook Você vai ver tudo que tem Vai ver tudo Nossa Vamos lá Agora nós vamos pro catupiry Presta a sua colherzinha Agora a gente também vai dar umas espalhadas E os cursos de férias que você fez? Foi uma benção né Eita até eu me surpreendi Quanta criança não O dia que nós viemos pra gravar aqui no TVI A gente tava com 65 Não mais de 75 crianças Naquele dia Foi uma bagunça só aqui gente Eu não sabia onde ia enfiar Tanta criança que deu Você viu o meu coro né Porque a gente tinha cadastrado 25 crianças pra vir De repente deu 75 Só 50 Mas nem passou Nossa E que sucesso Foi Teve um dia lá na loja que nós fizemos Na parte da manhã a gente tinha lá 45 crianças Deixa eu pegar aqui E na parte da tarde A gente tinha lá 65 crianças que eu tive que colocar até no meu corredor Ah sei Por falta de espaço de colocar na sala Ó gente Se tirar depois direto do saquinho Faz um furinho Espalha ele por cima Espalha fica melhor É mais fácil Viu fofi Que daí a gente não faz essa baguncinha aqui É Isso tá Ó Assim ó Isso mesmo E manda ver Dá uma reboladinha também Tá Né né É lógico Não vamos Vamos aqui ó Olha aqui Olha aqui Foi viu Já foi Vai Faz de conta Que tá tudo espalhadinho Bonitinho aqui Alguém vai comer mais catupiry Alguém não vai comer É tá Tô com dó Porque o certo mesmo fofi Seria você colocar com a bisnaga né Isso mesmo Ou então um saquinho de plástico com furo e Isso Mas o catupiry geralmente a gente corta A bundinha dele vai Isso Fica mais fácil Tá E agora Ah não Vamos colocar o queijo Melhor Ó Queijo prato Queijo prato Aí a gente também vai cobrir aqui Nossa que delícia Ai mas fica ruim É né Ai Ai tô ruim Ai salsicha Queijo Cheiro ruim Catupiry Ai É tudo que é de bom viu Pensou vocês pegarem Os amigos que vêm pra passear na casa E dão uma torta dessa E fala que é torta de salsicha Ai que delícia Ai que delícia Muito bom Muito dez viu Aqui pronto Ó pode colocar mais se quiser Tá Tá bom gente Agora a gente despeja o restinho da massa E espalha Neta Pode espalhar Pode espalhar Pode Aqui E fica mais ou menos quanto tempo no forno? Trinta e cinco minutinhos Pode ser um forno já pré-aquecido Tá bom? Pra ajudar Facilitar a nossa vida Ah Neta Deixa eu aproveitar e falar Gente lá na loja a gente tem curso Tirando de férias A gente tem curso o tempo todo Na loja toda quarta-feira eu tenho aula De biscuit à tarde Toda quinta-feira eu tenho aula de pintura em madeira Aí é livre A pessoa escolhe a pintura que vai fazer a técnica E faz Ai que legal Então dá uma ligadinha No sábado a gente tem também a criançada O grupinho de crianças que faz de manhã Tá Mas então fala o telefone 3271-7942 3271-7942 Então quem se interessar é só ligar É só ligar e agendar Tá bom? E esse aqui vamos levar pro forno então? Mais ou menos Falando novamente 35 minutos Novamente pra fofinho 35 minutos E o teste do garfinho gente? Vai lá dar uma furadinha pra ver se tá bonitinho É certo Estivando seco o garfo ou o palitinho Belezinha Tá na hora tá? Então vamos levar pro forno? Vambora Então roda aí um pouquinho Rodou, rodou, rodou Fofi É a hora mais deliciosa do programa Experimentar Você me serve Fofi? Uhul Ó Fogo o programa tem tempo Ela já trouxe um pronto Fofi Pra nós Ó que lindo aqui ó Aham Aí nós vamos perguntar Você quer com emoção ou sem emoção? Com emoção Com o prato inteiro Sem emoção é só um pedacinho Ai que lindo Vamos lá Olha gente a textura Os catupiry lá gritando lá dentro Olha só que coisa mais gostosa Ai que delícia Vamos lá então Vamos lá Deixa eu pegar aqui Isso Ai que bonitinho Saiu inteirinha Fofi Nossa deixa eu mostrar Essa era pra você Pega o garfinho ali pra mim Deixa eu mostrar pra Fofi Olha aqui ó O recheio Hum Deu até água na boca agora Que delícia Fofi Faça pro bem seu Fofi Ele chegar do serviço Cansado Ai que delícia não Pensou? Bem ó E tá aqui uma torta de salsicha Pra você Olha aqui ó Olha aqui ó Hum 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 Vou esperar ela comer Pra ela me dar a nota Vai que ela não me dê Nenhuma estrelinha E eu tô lascada Ai que delícia Fofi Só mais nesse pedacinho ó Muito, muito, muito bom ó Uma delícia Vou dar voltinha pra você ó Vai, dá Vamos dar voltinha comigo Vamos lá Pratos e papos Ai que fofio Viu? Depois vou mandar ver Fofi Leia Você não tem nada pra falar Pra Fofi lá de casa? Então Pessoal Fique ligadinho no Facebook da loja Leia Mundo das Artes Aproveitem que a gente tem promoção Toda semana a gente tem alguma novidade Alguma promoção Alguma coisa diferente E a gente ainda tem lá umas coisas Que a gente tá sempre assim Buscando Inovando E divulgando Então não percam a gente Cada piscadinha lá é um freche Então não perca Facebook Leia Mundo das Artes É isso aí Fofi E antes de encerrar Eu quero chamar o bem seu aqui Bem meu Ai bem meu Tudo bom bem? Tudo bem Tudo Obrigada De deixar a ben sua tá aqui comigo De nada E parabéns pela loja Pelo trabalho de vocês aqui Tá pequenininha Obrigado E ó Esse daqui é uma lembrança Da Todesquine E do programa Deus abençoe Um avental pra vocês Obrigado Maridão Pra você lavar a louça pra mim Maridão E um beijinho em mim Ai obrigada Deus abençoe Obrigada E Fofi Acabou o programa É Mas amanhã nós estaremos de volta Com mais um programa Pratos e Papos Com Neta Bueno Um beijinho Fofi Tchau Pratos e Papos Pratos e Papos Pratos e Papos Apoio Cultural Apoio Cultural Tatá Parafusos Todesquine Hotel Colonial Brilhos Presentes Ita Plus Ita Plus TVI